Oi gentinho, salve salve pessoal Tá aí alguma das empresas apoiadoras do evento E vamos iniciar a segunda parte Tivemos autorização pra entrar dentro dos veículos Então tá aí galera, vamos dar início ao evento Aqui na garagem da aviação Fred E aí para os fãs das relíquias Os ônibus antigos Esse seria um O362 Será que nós vamos ganhar uma? Olha, é pesada Olha, fomos recebidos com essa linda mesa de café da manhã Fantástico, viu? Estartões de boas-vindas Olha gente, que lindo Alguma das empresas estão apoiando o evento Vamos mostrar outra relíquia Esse é o Ciperal Chassi da Mercedes-Benz Da Prete Turismo Ainda tem mais caravana pra chegar Ainda tem mais caravana pra chegar, viu gente Olha gente, vamos lá conhecer Isso aí é das antigas Olha que legal Jotação máxima Olha o símbolo da Mercedes Bacana gente Olha isso Olha, esse banco aqui tá apertadinho Tá aqui Ah, desculpa pra caramba Hã? Desculpa Macio? Sim, demais Aqui não tem como nem você sentir uma dor nas costas Deixa eu experimentar Bom demais É Bom mesmo, viu? Olha gente, aqui Aqui a alavanca Essa Mercedes o que, hein? Hã? Deita, deita Deita um pouquinho aí Aí Um pouquinho, vem Relíquia, pessoal Bem Olha quem Tchau Tchau E aí 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 Esse aqui também é bonito, hein? Detalhe azul Ó, esse aqui é de grade, né? Sim, grade As luzes aqui muito quietos A poltrona reclina? Pelo menos a minha não Aqui ó, esse é o máximo dela É um executivo, né? Sim Imagina a emoção pra prender esse pegamento É Aqui é o painel da máquina Olha lá Mercedes Benz do Brasil São Bernardo do Campo Muito bacana 1965, ano de fabricação Olha, um amiguinho Caprichado, né? Olha Gente, eu encantei com essa miniatura aqui Olha, gente Que legal Pedra azul Transerrana Alô, Jonathan Só não ganhar no sorteio Comendo uma pra mim de presente Aqui um 1200 Da Marco Polo Caminhão da Pret Amarelinho Amarelinho Sanicu Miro do Vale Um detalhe que todas as miniaturas são feitas em resina Então, pessoal Já foi realizado todo o discurso de agradecimento É O Jonathan que está no microfone Ele é um dos organizadores principais Junto com esse é um do lado direito O Fábio Já foi feito o sorteio de todos os brindes das miniaturas E já estamos nas considerações finais Para iniciar o cronograma do passeio turístico Então, pessoal Eles vão apresentar agora Como vai ser o passeio turístico O cronograma do passeio turístico A galera já está dispersa E o Jonathan está chamando todo mundo de volta Para poder prestar atenção No cronograma do passeio turístico Não é bom Eu não consigo falar em público É Eu entrei com o Jonathan da Caravana Falei Jonathan Eu preciso de um minutinho lá Para agradecer o total que está vindo das Caravanas E esse pedido eu só fiz para ele Só que São Paulo Ele não preocupado com o pessoal Para não Para não deixar ninguém fora Então assim Para juntar essa galera do Brasil inteiro E E Vim até esse canto Não é para qualquer um Então Meu agradecimento a todos os ônibus Lírio dos Vales Lírio dos Vales Nosso ônibus é o Lírio dos Vales Vamos fazer aí um Um Tour pela cidade de Vitória Faremos um tour pessoal com o ônibus da Lírio dos Vales Beleza? Vamos lá conhecer o busão Isso é um modelo novo da Marco Polo É o Neo G7 1800 DD Novinho gente Um ônibus Só que minha poltrona é lá embaixo Cara que história doida hein moça Que doideira Que doideira Foi que os dados isso aí? Vai só com Com o GT Com o GT Vai Vai Será que pode Ah Acho que os dois juntos É Vai ter que ser Porque o carro tá do mundo Mas conta isso Já vem um cabelo E essa coberta aí? Sua? O motorista tá aí tá? Tá Tem água também? Tem né? Acho que sim Leva Leva uma garrafa dessa pra colocar o nosso ônibus É Aqui tem Dois Quatro Cinco Seis garrafas Não precisa disso tudo não? Sim a viagem deles é perto É Tem Tem Sessenta e duas poltronas A polpa é rebaixada Tem que colocar sessenta e quatro 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 O problema é de vir aqui embaixo que não tem porta bolsa Você tem que ficar carregando mochila no colo Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e quatro Então o que que nós temos aqui? Um ônibus da Bandeira dos Vaz O CD Ó Não é grandes coisas Menos de um palmo É Acabamos de descobrir que nós não vamos nesse O passeio turístico vai ser no nosso ônibus Nós viemos da Severo Ó o covão aí Então pessoal nós temos Lírio Nós temos Severo É Pedra Azul Esses são os patrocinadores viu do evento Tem um ônibus da Pedra Azul De delisão também bonitão Um New G7 Tem o Copetran Serrana Esse também é show Tem ônibus da Prete Faltou alguns Mas tá aí ó Então vamos lá pro Severão Mesmo ônibus que eu vim Vamos fazer o passeio turístico Nele Tava limpando os pés aqui ó Porque tá sujo Ó tem um celular perdido aí ó Pra mim? Pode ir logo aqui ó Tá Olha tem uma flor aqui também Quem ganhou essa flor? Vou poupar nessa aqui Obrigado Obrigadão Luiz Aí gente ganhei Ganhei um kit Da aviação amarelinho Pessoal ganhei também no sorteio Uma bíblia A aviação Prete Para nós Foi um grande prazer Tê-lo conosco Nesta manhã especial Perto de nossas empresas Amantes do negócio É gratificante e único Com carinho Grupo Prete Foi mal aí Após ter saído Abafada Tava usando a máscara E vamos ao unboxing Do kit Peraí que eu tô com uma mão só Vai ser difícil aqui abrir Tchan tchananam Olha mais presente Obrigado Ó mais presente No chaveiro Sunny Tour É gente foi melhor do que eu esperava Vamos ver Vamos ver O que que tem aqui nessa bolsa Olha um copo Mob Flex Mais Olha bem uma agenda da Marco Polo também Mas é uma coisa Peraí gente Uma mão só Tá difícil Mas é uma coisa Peraí gente Peraí gente Olha um calendário Que top Que top E a Marco Polo Lembrando que a Marco Polo também é uma das patrocinadoras aí do evento Então pessoal Cada mês Tem uma imagem ilustrativa Que top Bacana né? Olha o viagem E aí E aí Parece que é de Curitiba Ah é mesmo Curitiba aqui ó Paradiso 1800 DD Muito bom Muito bom né? E a sacola gente da Segundo encontro Segundo encontro de busólogos com passeio turístico Os ônibus de coração Viação amarelinho Bonito né? Muito obrigado aí Adorei os presentes Ficou Que a gente está Com licença A gente está ficando Tadena Às notí Diz Três Amém. 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 Vamos lá pessoal, continuar o passeio turístico. Nossa primeira parada, cidade de Ibirassu. Vamos conhecer o mosteiro Zen Budista, a estátua gigante do Pedro. Os meninos se posicionando para fazer foto do ônibus. E em cima a estátua. Olha lá. Vou lá em cima, chegar pertinho da estátua, para mostrar todos os detalhes para vocês. Então gente, a ideia do monumento gigante é mostrar o Buda como um ser iluminado. Impressiona bastante pelo tamanho e por ser algo tão diferente da cultura com a qual estamos acostumados. Olha o tamanho da estátua gente. Tem cachoeira. Olha gente, o tamanho da estátua. Olha gente, os detalhes. A estátua possui 33 metros de altura e pode ser vista por quem passa as margens da BR-101. É isso aí. Vamos olhar atrás e ver o que tem lá. Uma coisa muito diferente que a gente quase se sente na Tailândia ou na China. É enorme. Ao fundo você percebe muitas montanhas. Um rio. Tem bastante neblina também. As nuvens muito carregadas. Pela algumas informações que eu obtive gente. A construção terminou nesse ano de 2020. Equivalente a um prédio de 10 andares. Um giro 360 ao redor da estátua. E essa é a vista panorâmica da BR-101. Então tá aí pessoal. Encontro de busólogos com passeio turístico. Aqui no Espírito Santo. Lá embaixo um lag, mas ao fundo parece um quioste. Agora eu vou sair da chuva. Vamos viajar todo descharcado. Outra informação gente. É que ela pesa 350 toneladas. Um lugar muito bonito. E em volta da estátua gigante. Ficam outras oito imagens de Buda. Que medem dois metros e meio de altura. aqui ó. O que é? Lá no de Bastante. Estou sem guarda-chuva. O bom que o celular é à prova d'água. Vale a pena você vir conferir. Fica às margens da BR-101 em Ibirassu. É um lugar muito bonito. Outra informação importante para você que tem interesse em vir conhecer o mosteiro budista, a entrada é franca. Olha, gente, a paisagem é de tirar o fôlego. Olha o tamanho dessa estátua. Então, gente, paramos aí para fazer uma hora de almoço. Rota 101. Caríssimo lugar, viu? Agora vamos dar continuidade ao nosso passeio turístico. Parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.